A final chegou galera, é óbvio que eles mereceram muito estar aqui, merecem também ganhar, mas só dá para passar um né, então não vai ter jeito. Geraldo Rosa, Bianca Adola, um dos dois será o campeão, você escolhe sem muita enrolação, bora para o vídeo. Em quanto tempo você espera comemorar um título de expressão? Eu acredito que nós vamos usar o ano que vem, 2023, para preparar o time, nós vamos precisar de cinco jogadores, um centroavante, dois jogadores de meio campo, um back e um lateral. Aí sim nós vamos formar um time com essa juventude que está aí e fazer um time para a primeira divisão, mas para disputar mesmo em 2024. Eu posso chamar bem de um título de maior expressão, mas sinceramente eu acredito que o título mais simbólico que o Cruzeiro possa ganhar em 2023 é o Brasileirão Série A. Então, depois de todo o sufoco, humilhação, dívidas, essa questão da Série B, eu acredito sim que voltar para a Série A e fechar o ano de 2023 com uma vitória no Brasileirão é muito importante e simbólica para o nosso Cruzeiro. O que você pensa sobre ex-torcedores do Cruzeiro que abandonaram o clube no rebaixamento? Não são torcedores de verdade. Os de verdade estão aí, mostrando para o Brasil inteiro o sucesso do nosso time, na segunda divisão, é claro, mas jogando bem, participando bem e a torcida batendo todos os recordes. Então, eu vou ficar com essa turma aí, que realmente é cruzeirense. Para mim é muito simples. Uma pessoa que deixou de ser cruzeirense devido ao rebaixamento é porque para mim ela nunca foi. Um time é uma coisa que não tem explicação, a escolha dele. Ela vem de coração, ela faz parte da nossa história e é nesses momentos que realmente aparecem os verdadeiros torcedores, quem realmente tem amor ao clube. Então, se é ex, é porque para mim nunca foi. O reforço de parar o aeroporto ainda não veio. Na Série A, quem você gostaria de buscar no aeroporto? Hoje no Brasil nós temos dois ou três jogadores. Eu citaria, por exemplo, o Pedro do Flamengo, o próprio Everton Ribeiro, o Cano, que é do Fluminense. Então, um jogador de expressão que poderia sim fazer. Agora nós vamos precisar buscar alguma coisa na Argentina. Lá sim nós podemos conseguir o Dela Cruz, o Varela, o Enzo Fernandes e daí por diante. Um reforço que eu gostaria que chegasse para o Cruzeiro e que eu fosse buscar no aeroporto seria o Everton Ribeiro. É um craque, né? A galera gosta. Já fui eleito craque do Brasileirão. Então, na Série A eu acredito que daria um fôlego para a gente. Goleador, craque em assistência também. Então, acho que iria ajudar bastante o Cruzeiro. Luvanor, Edu, Rafa Silva ou Bruno Rodrigues? Quem deve ser o 9 para o ano que vem? Para centroavante, para primeira divisão, eu acredito que nenhum deles vai resolver o problema. Nós vamos precisar de um centroavante. O Bruno é um rapaz muito bom, começou bem no Cruzeiro, mas para as laterais do campo. Quem pode nos representar bem usando a camisa 9 é o Luvanor. É um atacante de velocidade, fazedor de gols, veio do exterior há pouco tempo e já caiu na graça dos cruzeirenses. Pelo menos na minha já caiu. Então, para mim, quem pode segurar bem essa posição e o peso da camisa 9 é o Luvanor. Se você pudesse conversar com o Ronaldo pessoalmente, o que falaria para ele? Eu pediria para ele para focar com muito carinho na categoria de base. Nós precisamos de produzir jogadores para o próprio time. E, se puder, vender um cada final de ano para regular os cofres é muito bom. Mas precisa realmente trabalhar, porque nessa categoria de base não está produzindo praticamente nada. E na hora que produzir alguma coisa, no caso do Roque e do Maurício, nós perdemos de graça. Se eu encontrasse com o Ronaldo, primeiramente, se eu conseguisse falar algo para ele, no momento seria um agradecimento. Agradecer pelo investimento, agradecer por acreditar. Acreditar no nosso Cruzeiro, no nosso Cabuloso, em um dos piores momentos da trajetória, da história do nosso time. E é isso que a gente precisa. Quem acredite no Cabuloso e vista essa camisa azul, com muito orgulho e muito amor. Então, obrigada, Ronaldo. É, galera, as fichas foram lançadas. Vamos ver quem tem mais garrafa para vender. Quem mandou melhor, Bianca ou Geraldo? Só deixando a fotinha para vocês não esquecerem aqui. Geraldo, o experiente, o cara enciclopédia do Cruzeiro. Bianca, em reverência pura, veio aí desbancando favoritos e chegou na final. É isso aí. Agora, fica a seu critério. Você decide quem... Você decide antigo, né? Vocês escolhem quem será o campeão ou a campeã. Bianca ou Geraldo, Geraldo ou Bianca. Desde já, brigadão demais. Boa sorte a todos. E busquem seus votos, porque essa não vai ser fácil, hein?